E aí, pessoal? Seja bem-vindo. Você está no Canal Céu. Dúvida de hoje é do George, tá? Referente a PS Vita. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like que é importante e também me ajudar em outro canal que eu criei, tá, gente? No YouTube. É um canal que vai aparecer aqui no final desse vídeo, na parte superior da sua tela. É só você clicar na minha fotinha que você vai fazer parte do canal. É um canal de versículo, tá bom? Bom, vamos lá. O George, ele informa o seguinte, que ele está querendo comprar um PS Vita ou Playstation 2. Ele pergunta o seguinte, Carlos, na sua opinião, qual é o melhor? Ô, George, é o seguinte, na minha opinião aqui, eu gosto mais do Vita. Não vou mentir pra você não, tá? Por que que eu gosto mais do Vita? Porque eu já tive um Playstation 2 também, não vou falar mal do Playstation 2, mas eu gosto mais do Vita porque ele é um console de bolso. Você pode levar ele pra onde se quiser, tá? Em supermercado, padaria, qualquer lugar você pode estar levando ele. Em pequenas viagens, fila de banco, hospitais. Você pode estar levando ele sempre com você. Sem falar que os gráficos dele são muito bons, tá? Chega até a ser melhor, na minha opinião, do que o Playstation 2, ok? Porque ele é considerado um Playstation 3, tá? Os jogos, eles são mais atualizados, tá? Além dos gráficos, poder levar pra qualquer lugar. Então, assim, a minha opinião, eu gosto mais do Vita. Minha opinião, tá? Mas agora, se você quer um videogame mesmo, pra colocar na sua casa, com manete ali, pra você estar jogando ali e tudo, aí seria melhor pra você o Play 2. Mas o Vita eu acho mais interessante. Eu vou mentir pra você não, tá? Mas essa é minha, essa é a, essa é a, essa é a, essa é a, como pode dizer, essa aí é uma opinião minha, tá? Mas, se analisa direitinho o que ficar mais em conta, você pega aí, tá? Já que você tá nessa certa dúvida aí, tá bom? Vídeo é esse aí, espero poder ter tirado a sua dúvida, dúvida dos demais também. E a gente se vê aqui no próximo vídeo, tá bom? E a gente se vê aqui no próximo vídeo.